Essa eu tenho certeza que todo mundo canta comigo Eu te amo Não consigo parar de ti Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo Não consigo parar de ti e querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta vocês, Goiânia! Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu beijo me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança do seu beijo O perfume do seu corpo A essência é a razão do meu viver Sinto falta do seu rio Seu abraço é meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu te amo demais Tá lindo demais, Goiânia! Não consigo parar de ti Você é tudo em mim Você é tudo em mim Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você A lembrança do seu beijo Perfume do seu corpo A essência é a razão do meu viver Sinto falta do seu rio Seu abraço é meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Quero ouvir Eu te amo demais Só consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Quando eu deito em minha cama Só falta você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Coisa linda, Goiânia!